Sobre as tabelas de verdade dos conectivos de disjunção inclusiva, quem é a disjunção inclusiva? É o ou, correto? É o que você está acostumado a chamar de ou. Conjunção, quem é a conjunção? É o e. Implicação material. Implicação material é o seitão, é o condicional, tudo bem? Assinale a alternativa correta, ele quer encontrar a alternativa correta. Então você vai ter que olhar opção por opção. Galera, em cima disso, essa questão, ela trabalha com a tabuada lógica deles. O que é a tabuada lógica? É você saber quando um é verdadeiro e quando o outro é falso. Como ele só falou do ou, do e e do seitão, então vamos lá. Como é que é a tabuada do ou? Tudo F, a F. Tudo bem? Como é que é a tabuada do ou, galera? Tudo F, da F. Ou seja, o outro só é falso quando tudo for falso. Qualquer outro caso é verdadeiro. Ok? A tabuada do E, galera. Como é que é a tabuada do E? Tudo V. A V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Qualquer outro caso dá falta. E a tabuada do seitão, galera? É o macetinho do vai fugir. Vai fugir. Foge. Que é V com F da F. Vera ficha feia. Essas coisas. Tudo bem? Ok? Ou seja, o seitão só é falso quando rola o quê? Vai fugir. V com F. Tudo bem? Show de bola? Qualquer outra coisa, ele é o quê? Verdadeiro. Então, vamos lá. Letra A. Vamos ver o que a letra A diz para a gente. As conjunções, ou seja, o E, só são falsas quando ambos os conjuntos são falsos. Não. As conjunções, não. Elas não só são falsas mesmo. Elas são falsas, mas não são só. E você, muito cuidado para não confundir o conjunção com a disjunção. Porque a disjunção, realmente, só é falsa quando tudo é falso, né? Nesse caso, não. Então, está errado. Não. A conjunção só é falsa quando ambos os conjuntos são falsos. Não. Ela é falsa em qualquer coisa que não é tudo verdadeiro. V com F, F com V, tá? B. Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. Renato, eu não sei o que é antecedente. Galera, antecedente é antes. Antes de quem? Da seta. Então, está aqui. A. Então, B. Antecedente, consequente. Só você lembrar. Antecedente vem antes da seta. Consequente vem depois da seta. Eu tenho o costume de chamar o cara da frente e o cara de trás. Tá legal? Agora, vamos ver o que ele fala. Não existe implicação falsa com o antecedente verdadeiro. Galera, vamos analisar aqui. Ele está falando que não tem como isso daqui dar falso com o da frente verdadeiro. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Por quê? Como é que a tabuada do C, então? É vai fugir, foge. Se na frente for verdadeiro e atrás for falso, vai dar o quê, galera? Falso. Ou seja, existe implicação falsa com antecedente verdadeiro, com o da frente verdadeiro. Então, isso daqui não está certo, né? Correto? Existe. C. As disjunções são falsas quando algum dos disjuntos é falso. Não. As disjunções, elas são falsas quando todos são falsos. Não alguns. Então, também está errado. Se é disjunção ou ou, né? D. Só há um caso em que as implicações são verdadeiras. Ó, só há um caso em que as implicações são verdadeiras. Não. Só há um caso em que as implicações são falsas. Aí estaria correto. Então, vai fugir. Agora, verdadeiro tem vários casos. Tudo bem? Então, ó, não é A, não é B, não é C, não é D, no dia da prova? Marca E e vai ser feliz, meu filho. Correto? Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para agaparitar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas, tira dúvida, teve dúvida na aula, pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. clica aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá. Tchau. Tchau.